Música Oi gente, hoje eu vou mostrar como fazer uma estampa super fácil que você pode usar em camiseta, jeans, enfim, na roupa que você quiser O material é bem simples e você vai gastar bem pouquinho, olha só Então eu vou precisar da acriopenda linha Artitim, um short jeans e guardanapo de papel rendado Então eu vou pegar o bico do guardanapo, bem o canto e vou aproveitar ele pra fazer esse rendado em volta do bolso do shorts Vou pegar a acriopenda, posiciono o guardanapo e começo a riscar só nos vazados, só nos furinhos do guardanapo Música E quando eu tiro já tá o formatinho da renda Então eu vou posicionar o mesmo bico, mas pro lado O bom é que um guardanapo ele rende bastante, você consegue aproveitar ele pra riscar bastante nos shorts E se a estampa ficar muito miudinha, você pode dar uma reforçada quando tirar o guardanapo, ó Dá uma reforçada nos pinguinhos, né, nos desenhos Música E vou continuando em volta do bolso todo Eu vou repetir o mesmo procedimento no outro bolso Depois de fazer o bolso eu vou aproveitar a parte maior do rendado e vou fazer o cos Depois de fazer o cos inteiro tá pronto e é bem simples Espero que vocês tenham gostado da dica Quem curtiu dá um gostei no vídeo aqui embaixo E também pode se inscrever no canal pra acompanhar os próximos tutoriais Ah, e não esquece de se inscrever nas redes sociais Um beijão e até mais Música 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 Música